Ei você que faz vídeos no seu celular e participa da casa de Vovó Dedé como aluno, colaborador ou amigo. Agora, assistindo ao programa Espia, você vai ganhar prêmios. É isso aí, é só você gravar um vídeo com o seu celular mesmo. Só vale vídeo original, um vídeo de até um minuto que contém uma mensagem positiva. Ou um trechinho de uma música que você toque, cantando ou apresentando um programa. Pode ser qualquer vídeo com uma mensagem boa. Seu vídeo deve ter até um minuto. E manda pro zap. Manda que todos os vídeos que forem escolhidos para serem exibidos concorrerão a prêmios aqui do Espia Vovó Dedé. E atenção, os concorrentes têm de estar inscritos no nosso canal da TVDD no YouTube. E feito algum comentário em qualquer programa Espia que for postado. Vamos ganhar prêmios com Espia, gente! E aí E aí E aí